Música Vem lá já! Faz sucesso! O mundo sempre para a gente se diz A gente vem tão feliz como você Oh, oh, oh O nosso caso é o menos especial Que a gente casar em luz é bom ou não Eu amo você Oh, oh, oh Me quer te brincar assim Com o meu Deus Quero te amar Quero te perder pra sempre Pra nossa vida A nossa vida Quero te brincar assim Com o meu Deus Com o meu Deus Que a gente casar em luz é bom ou não Eu amo você Só quero te amar Uh! Música 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 Música